Este vídeo é patrocinado por Games4Fun PlayerUnknown's Battlegrounds ou simplesmente Battlegrounds para os mais chegados é um jogo multiplayer online de sobrevivência gigante que está sendo desenvolvido pela Bluehole para o Microsoft Windows O jogo é basicamente um Battle Royale que possui mods e é totalmente online com até 100 jogadores Para quem conhece o modo de jogo Battle Royale sabe que isso aqui não é nenhuma surpresa, nenhuma inovação mas o que mais atrai o público para Battlegrounds provavelmente é o fato de ele ser um jogo simples Muitos jogos já seguem essa ideia de desenvolvimento A gente tem alguns exemplos como H11-1, DayZ Então a gente tem vários jogos no mercado que tem essa questão de Battle Royale que você tem que matar os outros, que você está preso em um ambiente de sobrevivência e está se tornando cada vez mais popular A tão famosa série Jogos Vorazes da Hunger Games é um ótimo exemplo de um Battle Royale que foi recentemente para os cinemas e fez muito sucesso Então isso acaba gerando uma vontade nos jogadores do mundo inteiro de experimentar como que seria ter uma experiência semelhante E o Battlegrounds traz isso de forma fantástica Você começa num avião com outras 100 pessoas Você pode estar jogando sozinho, em dupla ou em grupo Você pula do avião, cai de paraquedas absolutamente sem nada E o seu objetivo é procurar nessa ilha que você é jogada Você é jogada numa ilha fechada Por suprimentos, armas, munição, absolutamente tudo para você estar sobrevivendo Semelhante também ao Hunger Games A arena, a ilha, vai se fechando cada vez mais por meio de uma toxina Então gases são soltos E uma grande zona circular é feita Essa zona de segurança E ela vai ficando cada vez menor Com o objetivo de você prender os jogadores Para que eles sejam obrigados a se encontrar e a se matar O último que sobreviver ganha a partida Se você morreu, você ganha a sua pontuação referente E volta para o menu e pode jogar outra partida Ou seja, é um jogo inteligente, é um jogo rápido É um jogo que não te pune tanto por você não conhecer ele E é um jogo realmente que está caindo na boca do povo Ele foi lançado no dia 23 de março deste ano E não tem quase nem 3 meses Esse jogo já vendeu quase 2 milhões de cópias Sendo que ele ainda está em Early Access E é aí que começam os problemas Eu não tenho absolutamente nada contra Early Access Ou qualquer tipo de jogo que ainda esteja em Alpha ou Beta O problema é quando os estúdios começam a abusar disso Bem, o jogo está em Early Alpha Bem, o jogo está em Early Access É um programa da Steam E eles planejam também fazer isso para os consoles Depois de lançar para Windows Só que qual que é o problema? A gente está meio que traumatizado Porque esse sistema que está funcionando com os games atuais É muito preocupante Um exemplo clássico disso é o DayZ O DayZ é um jogo super popular De sobrevivência em mundo aberto Que está sendo desenvolvido pela Bohemia Interactive Ele possui algumas modificações Ele é muito famoso E o mais importante Ele foi lançado para o Early Access em 2013 Ele foi lançado em 2013 Dezembro de 2013 Para o Early Access Desde então ele foi jogado para caramba O pessoal adora Está no DayZ Está jogando o DayZ Está melhorando a comunidade Só que o que acontece De 2013 para cá Já passaram quase 4 anos E o jogo ainda está em acesso antecipado Ainda está em Early Access Isso é uma piada Porque o que acontece Esse estilo de desenvolvimento de jogo É basicamente A gente faz metade do jogo para você Deixa ele totalmente sem polimento Sem conexão decente Sem nada de qualidade A gente traz apenas uma ideia nova E uma gameplay interessante Você paga metade do preço Um pouquinho a mais da metade do preço Por estar utilizando um game em Early Access E aí você vai dando seu feedback Para melhorar o jogo Enquanto ele está sendo produzido Bem Ele em teoria Faz muito sentido É uma ótima ideia Se você tem um estúdio pequeno De desenvolvimento de games Você pode ir lá Colocar o seu jogo em Early Access Apesar dele não ter muitas coisas E se ele vender bem É porque o pessoal abraça a ideia E a causa O problema É que Recentemente A indústria dos games Não tem abraçado essa causa Então Olha que exemplo ridículo O Deizy está há quase 4 anos no mercado E não saiu do Early Access Por quê? Porque parece que Os desenvolvedores ficam empurrando 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 com a barriga Até o momento em que Eles simplesmente não queiram mais lançar o jogo A gente já teve vários casos De empresas Que pegaram o dinheiro De crowdfunding De sites como Apoia-se Patreon Eles pegam Esse dinheiro E eles não desenvolvem o jogo Então Eles simplesmente vão pegando O dinheiro Vão pegando o dinheiro Não investem absolutamente nada Deixam o game como está E depois Saem com um bando Com um monte De dinheiro No bolso Sem entregar nada Para os fãs Que estavam ansiosos pelo game E é isso que me preocupa Muito No Battlegrounds Ele está sendo desenvolvido Pela Bluehole Inc Que é um estúdio Da Coreia do Sul Ele publicou apenas um jogo Que foi o Terra Que foi um MMO Um RPG Que foi lançado em 2013 Se eu não me engano E aí o que acontece Eles então passaram Para essa ideia De vir para o Battlegrounds Criar esse sistema E o que acontece Eu comprei O Battlegrounds Para poder gravar Para a central Porque muita gente pediu Gameplay Conteúdo de Battlegrounds E eu estou Incrivelmente decepcionado Porque o que acontece A mecânica A gameplay É fluida É interessante É diversificada O problema é que o jogo É completamente quebrado A gente tem Diversos problemas De conexão A gente tem Diversos problemas Gráficos Porque por exemplo Eu nunca vi um jogo Rodar tão Incrivelmente mal Quanto esse jogo Eu já joguei Games Incrivelmente pesados Eu já joguei Batman Arkham City Eu já joguei Watch Dogs 2 Jogos pesados Da nova geração Que tem capacidades gráficas Fantásticas E ainda assim Eles não rodavam Tão mal Quanto esse game É incrível O Battlegrounds Conseguiu consumir Uma taxa record De 7 Gigabytes Da minha memória RAM 7 gigabytes Se você não compreende Isso É muito É muita Memória RAM Sendo consumida Por um joguinho desse E o que acontece O jogo nem tem gráficos Tão bonitos assim Esse é o que mais Me irrita Eu já vi vários casos Do Reddit De fóruns Em pessoas do mundo inteiro Que não conseguem Jogar Battlegrounds direito Por causa da questão Do gráfico O jogo tem sérios problemas Com renderização Ele pesa Muito Ele força Sua placa E pior O jogo nem é tão bonito assim Então a gente tem um problema Que o jogo não está sendo polido O jogo não está Bem feito Bem optimizado É a palavra Bem optimizado Para os jogadores de PC E a gente consegue compreender Pelo fato de que é Early Access Mas é aí que fica o perigo Eu estou com muito medo De o Battlegrounds Tornar um novo DayZ Um novo H11 Um novo Ark Jogos que ficam Em Early Access Para sempre Você paga Uma quantia Acessível Deposita seu dinheiro Sua confiança No desenvolvedor E ele não Termina O seu jogo Isso para mim É uma facada tão grande Quanto a EA Que fica lançando 400 DLCs Quanto a Blizzard Que fica lançando Caixinha de 10 reais Para você poder Comprar para o seu jogo Então Isso é uma palhaçada E apesar desse vídeo Não Não poder mudar Muitas coisas Não poder Afetar A cabeça dos desenvolvedores Porque afinal Eles nem falam português Esse vídeo Serve de aviso Para você Eu Eu tentei Gravar Eu não consegui Eu vou tentar Arrumar o Battlegrounds Para trazer um conteúdo De Battlegrounds Para você Mas Desde já Eu já posso dizer De algumas partidas Que eu tenho Tido aqui Que é muito decepcionante Você investir um dinheiro Num jogo Em Early Access E ele não funcionar direito E apesar de Ser um Early Access E a gente ter que Ter paciência com isso Fica aqui O meu ponto Tomem cuidado Com Early Access Eu tenho muito medo Do Battlegrounds Se tornar um DayZ Um Ark E eu não quero Que esse jogo Se torne isso Mas eu tenho medo Eu temo por isso Porque normalmente É o que essas empresas fazem Portanto Se você tem interesse Em jogos como DayZ Em jogos como Ark Em jogos como Battlegrounds Pense duas vezes Antes de comprar esse jogo Eu não estou falando Que você não deve comprar Eu estou falando Que você deve colocar Sua mão na cabeça Antes Considerar bastante E depois Ver se vale a pena Investir o seu dinheiro Com dois Battlegrounds Você pode comprar Um lançamento Em algumas empresas E alguns finais De semanas Da Steam Então Eu sugiro Que você pense muito bem Antes de investir O seu dinheirinho Tão suado O dinheiro do seu pai Da sua mãe Em um game Que nem está pronto E que provavelmente Pode nunca ficar pronto Então você fica preso No loop infinito Em que o jogo Não está bom para rodar Não está terminado E ainda assim Você pagou caro Por isso Beleza galera Então esse vídeo Não foi um vídeo De hate Esse vídeo Não foi um vídeo Para falar mal Do jogo Esse aqui foi um vídeo De aviso Fica aqui um aviso Porque eu joguei E eu quero que vocês Fiquem cientes De que Tem que tomar cuidado Para não investir Dinheiro Em games De early access Que você não confia Ou que você não acha Que é 100% interessante Na sua vida Beleza? Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Desse estilo de vídeo Diferente Eu não fiz com roteiro nenhum Estou fazendo basicamente Um vlog Que eu estou dando aqui A minha opinião Sobre o Battlegrounds Eu realmente acredito Que ele é um ótimo jogo E tem um ótimo potencial Mas infelizmente Eu não estou conseguindo jogar Ainda Então eu espero Que vocês Tomem cuidado Pensem duas vezes Antes de comprar E fiquem de olho Nesses desenvolvedores Beleza? Galera Aqui foi o Lion Muito obrigado Pela sua atenção Pela sua paciência Eu vejo vocês no campo De batalha E até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto